Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo aqui uma dica muito legal pra gente que é dona de casa, para facilitar nosso dia a dia e também para tirar um pesadelo do nosso banheiro. Não sei se é o caso de vocês, mas muitas vezes a gente limpa o banheiro e por mais que a gente limpe sempre fica aquele cheirinho de xixi. Na hora que limpa tá tudo bem maravilhoso, aí 10 minutos depois uma pessoa vai usar, já fica aquele cheiro de banheiro mesmo, né? Bem característico. A dica de hoje é justamente pra isso, pra gente tá eliminando esse odor de xixi que fica impregnado no teu vaso sanitário. É uma dica bem antiga que muitos conhecem, devem conhecer com certeza, ou já ouviram falar, que vai ser utilizando o cravo da índia no vaso sanitário. Gente, não tem como você fazer isso durante o dia, tá? Já vou falando pra você que durante o dia é meio complicado. Isso porque o cravo da índia, ele tem que ficar no seu vaso sanitário por pelo menos 8 horas seguidas. Mas o que ele vai fazer dentro do vaso? Ele vai absorver todo aquele cheiro ruim que tá ao redor do vaso, do banheiro. Vai fazer com que durante todo o dia o seu banheiro fique com um cheiro bom. Por mais que ele seja usado, você vai sentir aquele aroma gostoso do cravo da índia, tá bom? Então é isso, gente. Se esse é o seu problema, cheiro de xixi no banheiro 24 horas. Então vamos acabar com isso agora e presta atenção como que você vai fazer na sua casa, porque é simples e fácil, tá bom? Vamos lá então, gente. Antes de dormir, tá? Você vai pegar pelo menos 5 cravos da índia, 5, 6 cravos da índia, como vocês estão vendo. Aí você diz, poxa, então eu não vou poder usar o banheiro durante a noite. Gente, o ideal é que não use. Mas se você precisar usar, pode usar sim. E aí você dá a descarga do seu xixizinho da madrugada e novamente coloca ali mais 5 cravos da índia. O importante é que fique lá durante toda a noite para que durante o dia o seu banheiro fique cheirosinho. Ficou de manhã, dá a descarga no vaso sanitário, deixa ir embora. Aí se você tem problema de não querer, com medo de entupir, apesar dele ser tão pequenininho, tem gente que diz assim, ah, eu não faço essa dica porque pode entupir meu vaso. Põe a mão aí dentro de uma luva e retire o cravo da índia. Mas aqui em casa a gente dá a descarga mesmo, tá bom? E você vai sentir que o seu banheiro vai ficar cheiroso o dia todo, o dia todo. Vai ficar aquele aroma gostoso que tem o cravo da índia. Seria legal você estar fazendo essa dica todos os dias aí na sua casa. O cravo da índia não custa caro. Como vocês podem ver, é um pacotinho, é R$2,00 e há lugares que você encontra ainda bem mais barato. Já comprei até por R$1,50. E rende, gente, essa quantidade de pacotinho dá para render pelo menos aí uns 20, mais de 20 dias. Então, não é uma dica cara, é uma dica que vai te ajudar, que vai melhorar o aspecto do seu banheiro e que não vai tirar dinheiro do seu bolso. Porque com R$2,00 dá para passar praticamente um mês inteiro com cravo da índia no banheiro, tá bom? Gostou da dica? Gostou? Então, deixa aqui um like para mim. Se ficou alguma dúvida que surgiu, que eu possa não ter falado, vai lá nos comentários, tá bom? E deixa lá que eu vou te responder com o maior carinho. Se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever também aqui no nosso canal para estar recebendo aí no seu celular os nossos vídeos todos os dias. Compartilha aí com as amigas, tá bom? Nos grupos da família, compartilha com todo mundo. Beijinhos no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!